Tocava Santa Cecília algum instrumento musical? Me acordado de uma experiência muito vergonzosa que é passado quando fomos tocar uns biancicos em uma igreja e resulta que desafinava a todo momento. O instrumento que já tocava era o trombone. E já sabemos que desafinar com uma flauta ou um violín não é o mesmo que desafinar com um trombone. Depois de tantas críticas, decidi então rezar à patrona dos músicos que é Santa Cecília e, lógico, ensaiar muito mais. De hoje por hoje, é superado este drama. Será que Santa Cecília já passou também por este tipo de drama? Tocava Santa Cecília algum instrumento musical? Um só ou vários instrumentos? Se quiser saber, siga-me em este Buenas Noites. Olá, salve Maria! Meu nome é o irmão Antonio Sandro. E eu veni na noite de hoje comentar algo distinto dos temas que normalmente comentamos. Parece que, para ser representante de algo, seria necessário saber muito sobre a matéria que um quer representar. Por exemplo, para ser representante de um panadero, teria que fazer pelo menos pan. E claro, para ser um bom músico. E claro, evidente que para ser um representante de música em tesis, teria que ser muito bom músico. saber, por exemplo, saber que os instrumentos musicales estão divididos em cinco famílias. Instrumentos de percussão, vientos de madeira, vientos de metal, as cordas e os teclados. E além de conhecê-los, tentar tocar um par deles. Como o órgano, os timbales, o trombone, os platinhos, a guitarra, cantar, e outros, e outros. E juntar-los todos. Mas, como todo mundo, sempre há excepção da regla. E justamente no dia 22 de noviembre, comemoramos a festa da Patrona dos Músicos. Que, segundo consta, nas actas do martirio desta santa, pareceria que ela não sabia tocar nenhum instrumento musical. E esta santa é Santa Cecília. Santa Cecília, Patrona dos Músicos, joga por nós. Seguro é que esta santa, a lo largo de anos, ha inspirado inúmeros músicos en sus composiciones. Músicos tales como Händel, Benjamin Britten, Charles Gounod, Henri Porcio, Josef Hein, e, enfim, muitos outros, muitos outros. E, inclusive, um compositor espanhol, de Valência, claro, que compôs uma música inspirada em esta santa, Salvador Giner Vidal. Bom, 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 isso sem falar em os artistas, pintores e escultores. Mas, que dados há de que Santa Cecília era um músico? E por que Santa Cecília é considerada patrona dos músicos? Basado nos actos do martirio dela, dizia que Santa Cecília, em sua boda, enquanto tocava os instrumentos, ela cantava interiormente. Mas, o Papa Gregorio XIII, o mesmo que deu nome à Pontificia Universidade Gregoriana de Roma, conhecendo muito bem estas explicações, disse que ela demonstrou uma atração irresistível para os acordes melodiosos dos instrumentos. Su espírito sensible e apasionado por este arte converteu assim seu nome em símbolo de música. E com isso, e outros dados, além de canonizar-la, ela proclamou patrona dos músicos. Mas, é certo mesmo que Santa Cecília não sabia tocar nenhum instrumento musical? Analicemos. Sabemos que a música, no tempo do Imperio Romano, não era comum na classe dos pobres, e muitas vezes era um privilégio da classe dos nobres. E segundo a análise do diretor Ignacio Perazzo, sendo Santa Cecília de uma família noble, conforme a tradição da educação em aqueles tempos, sim que poderia ser, haver sido instruída na formação musical. Ou seja, que havia aprendido a tocar algum instrumento musical. Me parece mais razonável. E que instrumento musical poderia Santa Cecília tocar naquele então? Uma guitarra elétrica? Não, não, não. Conforme os instrumentos da época, poderia ela ter tocado, por exemplo, uma lira, uma cítara, ou algum tipo de arpa. Uma arpa utilizada por as damas da alta sociedade romana. Mas o argumento mais forte que utilizou o Papa Gregorio XIII é o que está escrito em latim nas actas do martirio desta santa. E é a seguinte frase. Que, em tesis, esta frase se relaciona com o momento de sua boda. Mas alguns autores dizem que há um equívoco na tradução de canentibus órgãos, ou seja, instrumentos musicales, com um candentibus órgãos, que se tratasse instrumentos de tortura. Então, claro, não fazia referência a sua boda. E sim ao seu martirio. Vai ali. Que Santa Cecília tocava instrumento musical, por isso, em as actas, não tocava nada. Por menos, não encontrei nenhuma referência nesse sentido. Só hipóteses. O certo é que, ao menos, cantava ao Senhor, aunque interiormente. E estes versículos da acta do martirio de Santa Cecília para o Papa Gregorio XIII era mais que suficiente para proclamar-la patrona dos músicos. Santa Cecília Santa Cecília Juega por os músicos. Uff! Depois de tanto análise, que sacamos de lección e provecho para nossas vidas? Resulta que, muitas vezes, nossas actitudes sempre deixarão marcas. Marcas em as pessoas de nosso entorno. Mesmo quando não queremos. Por tanto, acuérdense, antes de tomar actitudes em sua vida. Actitudes buenas, buenos recuerdos. Actitudes malas, malos recuerdos. E nem sequer faz falta saber algo muito profundamente para representar algo. Iba imaginar a Santa Cecília que um dia ia ser patrona dos músicos. E só por ter cantado uma vez e cantado interiormente. Incluso em cara ao futuro, Deus sempre premiará nossas buenas actitudes para o conforto e benefício de inúmeras pessoas. Ejemplo, Santa Cecília. Con isto, fazemos nossa oração, pedindo a intercessão de Santa Cecília que nos proteja de os males actuales. Enfermedades, peleas em família, falta de emprego, todas as que queráis. E que nos lleve um dia a cantar com elas nos céus. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve, Maria, generais de graças, Senhoras, contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendita é o fruto de teu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, ruega por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se por se acaso conoce algum dato mais sobre a vivencia de Santa Cecília com a música, me gustaría que pusiera nos comentários. Muchas gracias por sua atenção. Já sabe, se te ha gustado este vídeo, comparte, suscríbase, dale like. Santa Cecília, patrona de los músicos, Milbergamas duro, vêexas, ільки a Masterplan, άx, Transcrição e Legendas Pedro Negri